E aí, Julie? Duas, três vezes na semana eu me exercitando já tá legal, não é mesmo? Muitas pessoas me perguntam com qual frequência devem se exercitar. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais, e aqui nesse canal compartilho com você conteúdos que vão ajudar você a alcançar resultados incríveis na sua vida. E se falando de exercício, movimento, eu utilizo como uma estratégia básica para que você alcance resultados extraordinários na sua vida, o movimento, a fisiologia. Você alterar a sua fisiologia para alcançar estados emocionais que te motivem, que te impulsionem a realizar todas as ações que você precisa para alcançar os seus objetivos, para alcançar os resultados que você deseja. Quando a gente fala em exercício físico, tem diferentes formas de abordagem. Tem aquelas pessoas que buscam resistência física mesmo. Tem outras pessoas que buscam alta performance, ganho de força, volume muscular. Quando eu falo em exercício físico, aqui dentro dos meus canais, eu tô falando de exercício para alterar o seu estado emocional, para que você consiga ter alta performance na sua vida, e não apenas no seu corpo físico. Então, tem uma certa diferença entre essas abordagens. Inclusive, tem uma frase minha que é muito famosa, quem movimenta o corpo, movimenta a vida. Porque esse é o objetivo. Quando eu falo para você que a base da minha pirâmide, a base das estratégias para você alcançar resultados incríveis em todas as áreas da sua vida é o movimento, é com esse intuito. Agora eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. E eu quero saber, quando você pensa em movimentar-se, quando você pensa em se exercitar, com qual objetivo você se coloca em movimento? É para emagrecer? É para ganhar volume muscular? É para alterar os seus estados emocionais? Ou se talvez você nunca ouviu falar em se exercitar para alterar estados emocionais, me escreve também aqui embaixo. Então, eu quero saber algumas coisinhas, hein? Qual o seu interesse quando você resolve se movimentar? O que você sente? Se você já percebeu alguma diferença entre se exercitar para a performance física ou se exercitar para mudar o seu estado emocional, se sentir mais feliz, entusiasmada, mais energética? Me conta! Escreve aqui embaixo que eu vou adorar ler o seu comentário. E se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque aí, sempre que entra um conteúdo novo, você será avisado. Os conteúdos entram no canal do YouTube sempre segunda e quarta. E eu amo cada comentário que vocês deixam por aqui. Beijo grande! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!